Por muito que façamos, temos sempre muito a fazer. Estamos num momento em que, simbolicamente, mas não só, torna-se muito evidente que as questões da corrupção, da grande corrupção e da pequena corrupção, podem ser muito perigosas do ponto de vista da nossa democracia e das bases que a temos.